Se houvesse comunidades indígenas por cima de uma mina, de um material valioso, que fosse importante para aquilo que ele chamava progresso, essas pessoas iam ter que sair. Achas que os neoyorquinos, estás a ver, iam-me basado em Nova York porque o resto do mundo precisava daquilo? Achas, mano? Eu também acho que não, acho que a vida é igual. Há muita gente que não acha isso. Acha que um bebê vale mais que a vida de que eu, por exemplo, ou de que tu. Eu não tenho esse pensamento, não é? Porque um bebê nunca faz nada. Não tem memórias. Os recursos são infinitos à nossa perceção se o nosso ritmo de absorção de matéria e energia for menor. Percebes? É isso mesmo. Os recursos na nossa cabeça neste momento são finitos porque aqueles que nós usamos, usamos numa escala absolutamente avassaladora para a regeneração desses mesmos recursos. Para mim é fácil beicotar o Mundial do Catar. Certo? Porque não tens... Não é fácil beicotar peças de roupa a 5 euros se eu receber 700 euros por mês. Percebes? Há uma hierarquia e há um trade-off sempre muito grande. Claro, mas também recebes 700 euros por mês e se ver o futebol for uma das poucas alegrias que podes ter. No sangue dele, estás a ver, tem a cura para o cancro. Certo. Achas que aquela pessoa possa ser capturada? Disseminada? Não acho. Eu acho que essa pessoa deve ser persuadiva a doar o corpo à ciência. Pagava-se a médicos, a filha tinha cancro e a única forma de sobreviver a filha, e era um cancro daqueles todos fodidos, estás a ver, que morres... Era a história do pai. Portanto, isso é a maior chantagem. Isso é violência emocional pura. Porque as pessoas mais não têm direito à educação, não têm direito a... a cuidados médicos, não têm direito a isso? Têm, por isso é que eu acho que as prisões têm que ser muito mais bem estruturadas. E falei duas vezes ao lixo recentemente, porque revi aquelas imagens nojentas mesmo. Ah, sim. Em que o presidente da Câmara está num iate no Rio de Ouro, abre champanhe, junto a investidores imobiliários, que é esta merda. É desinteressante quando começa, não interessa quando acaba. Uma conversa que, a correr bem, não chegará a lado nenhum. O meu nome é Francisco Paes Rodrigues, à minha direita... Castro. À nossa frente, atrás da Câmara. Já sabem a ladainha. Deixem like, subscrevam, comentem se vos interessar. Subscrevam o nosso novo canal de clipes. Vamos começar a pôr shorts lá. Shorts, aliás, não. Clipes. Curtos daqui para partilharem, para ser mais fácil. Isto basicamente é para mostrarem aos vossos amigos e verem. Olha que conteúdo fixe. Não é, Castro? Ou se vocês não quiserem ver o podcast todo, quer acompanhamento compreensível, podem ver lá também, coisas que vos interessem. Exato. Sim? O que é chato, porque este canal é que está monetizado. E convém... Só estou a dizer ao pessoal aquilo que eu faço. Ok, ok. Tipo, alternativas. Que importante. Exato. Concordo. Ignáutica do utilizador. Mas, pronto, se quiserem dar-nos alguns cêntimos, vejam o vídeo no YouTube. Se quiserem suportar financeiramente aquilo que nós fazemos aqui, podem subscrever o Patreon. Acabámos de gravar um episódio em que o Castro chegou à conclusão, e eu concordo com ele, de que a Coreia do Norte vai vencer o Mundial. Eu acho que sim. Mundial esse. O Castro vai ver a finca da mente. Sim, eu vou para o Mundial, sim. Já tivemos aqui uma discussão muito acesa com o Chico, quero boicotar o Mundial. Mas isso... Eu só quero conseguir uma frasca. Importa que as pessoas têm que ir ver. Importa, importa que as pessoas têm que ir ver. Pronto. Isto é imperativo. Funciona, não é como eu pedir um peito. Não, não. Importa, tens que ir ver. Queres saber, vai ver. Estão nisso, patrónis. Estão nisso, patrónis. Vamos falar também sobre algo que importa hoje. Que é o Brasil. O que é? Não, isso não foi o que é. Importa. Importa agora. Mas não foi nada disso que falámos a semana toda, Francisco. É verdade que não, mas o mote desta semana... O mote desta semana é esse, obviamente. Porque eu ouvi advogado de uma pessoa, esta semana, que se houvesse comunidades indígenas, por cima de uma mina, de um material valioso, que fosse importante para aquilo que ele chamava progresso, essas pessoas iam ter que sair. como está na bandeira. Ordem e progresso. Sim, mas... Pronto, percebem a justificativa dele. Mas essa pessoa, mas espera aí, essa pessoa é brasileira? Essa pessoa é portuguesa. Ok. É importante para mim. É super importante. Sabe porquê? Porque é importante o nome da Baleza Baixo da Terra. Está feito! Há lítio. Pois, supostamente há lítio. Há lítio nos jureus? Pois, por isso é que ainda não foram lá de futebol. Mas já fizeram uns planos. Não sabia, não sabia. Mas também há linces. Também há quê? Linces. Linces e Berics. É verdade? E isso é uma das razões para eles não terem ido lá buscar. Há linces e berics nos jureus? Há pelo menos três. Não há. Linces e Berics está na Serra da Malcata, que é em Porto Alegre. É só 400 quilómetros. Ok. Sim. São árvores que ficam quietos o dia todo. Umas 400 quilómetros sem serem vistos, bro. Porra. Mas pronto, diz-me só uma coisa, antes de mais. O teu amigo te disse isso? Não é meu amigo. É o meu advogado. Não é teu amigo? Pronto, o gajo que disse isso. Sim. Preciso saber, preciso que me caracterize o gajo. Exato. Ah, porque és de já pela questão do lugar de fala. Sim, é importante. É, mas antes, e poderá ser feita, mas antes disso... Ok, qual é o argumento dele? Acho que é mais importante que pensares no argumento dele. Exato. Porque se já estás enviando a tua opinião... Não, não, amor, mas já está feito. Pois. Não, de onde é que aquilo vem? Pronto, de onde é que vem esse pensamento de, se houver uma cidade, vamos pôr uma cidade, vamos cagar para os índios, estás a ver? Tipo, te cagaram um índio agora, como a gente estava a dizer. Vamos pensar numa cidade. Se debaixo dessa cidade, vamos imaginar Nova Iorque. Se debaixo de Nova Iorque houvesse um mineral qualquer, estás a ver? Porque, olha, tipo, olha, por causa dessa partícula tu conseguias, tipo, imagina, não, todas as energias, estás a ver? Tudo o que era... E a elasticidade, isso, era feito pelaquela partícula em si. Achas que os neoyorquinos, estás a ver, iam bazar de Nova Iorque porque o resto do mundo precisava daquilo? Achas, mano. Foco, 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 foco! Não, 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 tu deste o incentivo demasiado... O Lil Momos Arelo. Achas mesmo que iam bazar? Não é isso que estou a dizer. Não iria, não iria. Mas o mundo poderia achar que se justificaria... Sim. No sentido em que tu falas... Tu tens um incentivo muito grande neste dizer. Sim, sim, daí tem que ser de 7 mil milhões de pessoas para 8 milhões. Isso aí realmente... Não, 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 porque eu acho que não. Um mesito. Não, não é que um mesito. Tu achas que não? Eu acho que não, claro que não. Obviamente que tem que ser o próprio povo que habita naquela terra a dizer... Sim, pronto. Isto é bom, tem que ser realocado, obviamente, com todas as condições que tinham inicialmente. Certo. Deve haver um incentivo. Ok. Mas se as pessoas não quiserem, em última instância as pessoas é que mandam. Ok. Achas que Portugal devia ter mais um aeroporto? Não faço ideia. Ok. Desculpa. Não faço ideia, Bruno. Não sei. Não se preocupe, achas mal que Portugal tenha mais um aeroporto? Não tenho conhecimento de causa para dizer se acho que bem eu acho mal. Para construir esse aeroporto, para construir as vias de acesso ao aeroporto, vais ter que retirar pessoas. Acho... Se as pessoas não quiserem. Não, suposto. Não retiras. Pá, eu não faço ideia. Acho que não. Ou então o terreno tem que ser pago a peso de ouro. Não é a 2 ou 3 mil euros a mais. Pronto. Ok. Então tu poderias incentivar os 9 orquinos a sair, por exemplo. Financeiramente. Sim, financeiramente. E oferecer-lhe, obviamente, não é só dinheiro. Oferecer-lhe um sítio para estar. Para não gastar o dinheiro que eles ofereceram para comprar uma casa nova. Não, é ter um sítio para ficar. Depende também do dinheiro que te derem, não é? Sim, mas já tens aí muitas nuances. Não quer que vés limpar o dinheiro que te ofereceram. Deixa só muito dinheiro. Há sempre um incentivo possível. Sim, pronto. Está bem. Ok. Portanto. Passam à volta. Olha, entre os rios, que eu lá, quando caíram as pontes, cheio lá uma casa no meio... Passam à volta o quê? Entre os rios, onde caíram as pontes, cheio lá uma casa no meio de uma rotunda. O que é que me quiseram sair de lá? Para fazer uma volta da casa. Para fazer uma casa no meio de uma rotunda. Se o gajo nunca enchei de lá, olha, tem lá uma casa no meio de uma rotunda. Mas não vai ser impossível passar à volta, é isso que eu te estou a dizer. Para qualquer obra de infraestrutura, tu fazes isso. Não podem mudar o sítio? É que tem que ser aquele sítio específico? Eu não sei. Normalmente. Se a pedra... Se o mineral estiver mesmo de baixo... Estamos a falar do aeroporto. No fundo, o que eu te estou a dizer, e por isso é que eu não te quis dar o lugar de fala da pessoa que disse, é que tu tens argumentos semelhantes. Há condições em que isso se pode fazer. Se as pessoas aceitarem. Pronto. Correto. Mas tu tens hipótese de negociação... Certo. ...diferente com pessoas que estão movidas pelo mesmo conjunto de interesses do que tu. Certo. No caso, pode ser dinheiro. Falamos, tipo, dinheiro, nós imaginamos que os noveiroquinos todos vão ser... Ah, vai. Há um dinheiro que dá para... Há um dinheiro que dá para sair. Há um dinheiro que dá para sair. E ali já não. Índios já não. Indígenas. Sim, indígenas. Os índios. Indígenas. Tipo, ok, já não. Os senhores já movem-se para outras coisas. Ok. E aí tu tens essa compreensão e essa sensibilidade. Claro. Tens que, obviamente, expor as coisas de uma maneira diferente. Porquê que achas que outras pessoas não terão? Como assim? A pessoa que disse isso. Que advogou isto. Porquê que achas que ela não terá a mesma sensibilidade? Não, não sei. Não sei. Por isso é que eu perguntei para me caracterizar da pessoa. Não sei como é que ela é. Ela disse isso num ponto de vista. É uma pessoa hiper privilegiada. Pronto. Por norma, sim. Porque se calhar acha que o que importa é o que tem e não onde veio. Estás a ver? E eu... Por exemplo, eu era indiferente de estar aqui em Gondomar ou não. Muitas pessoas, tipo, não é diferente. Isto é toda uma história. Pessoas ligadas à terra, como são os indígenas, que são pessoas muito ligadas à terra e à natureza e àquilo que... E aos deuses deles, que muitos deles estão enterrados em... Tipo, há os... E agora os católicos é uma barbaridade enorme. Mas eu sei que tens a cena da cultura dos enterrados, enterrar as pessoas debaixo da terra e tens toda uma cena... Não estou a parte, mas sim, as crenças religiárias... Sim, que é tipo, enterrar... Imagina, me enterrar os próprios mortos debaixo das casas onde as pessoas... Mas isso são os indígenas amazónicos. Não sei, é por isso que eu estou a dizer que não sei. Será que nós estamos a falar de povos que cada um... São muitos povos e cada um tem as suas coisas. Por isso é que eu estou a dizer que não sei. Por isso é que eu estou a dizer que não sei. Mas sei que são pessoas muito mais ligadas à... Para a natureza e ao sítio de onde vêm de que eu sou. E do que tu e do que tu. Sim, 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 sim. Sim, lá está. O que tu percebes dessas... E tu chegas lá e dizes... Ah, tens aqui ali, tem um par de baterias... Brum, brum, brum. E eles... Anda a pé, anda de cá. Ai, te fodeu. Tipo... Os indígenas... Se chegasse lá um gajo e dissesse que... Debaixo da vossa terra tens uma produção de um menino valioso qualquer... Pode ser lítio, pode ser um tremero qualquer... E isso é... Para haver progresso na civilização eles tinham que sair. Estás a ver? Sacrificar uma parte de uma população para o bem estar da maioria. Certo. E eu concordo nessas situações em casos de resgate. Tipo... Morro uma salva um semel. Faz sentido. Estás a ver? Faz sentido. Neste caso... Resgate, está a falar vida ou morte, é? Vida ou morte, sim. Ok. Vida ou morte. Não há hipótese. Tipo, aquela pessoa mata-se, outras pessoas salvam-se. Ok, pronto, olha. Paf. E aquela pessoa escolhe morrer? Aquela pessoa não escolheu morrer, não é? Ok. Mas morreu. Mas morreu. Estás a ver? Não está a pensar a falar muitas, ok. Pronto. Nas algumas situações, ok, tens a vida... Uma vida não vale mais que quatro ou cinco, estás a ver? Nem que seja um bebê e quatro velhos. Obviamente que depois... Sim, foi isto que alegaste no outro dia, mas agora estás a dizer ao contrário. Aleguei o quê? Quando te falei daquele cientista que matou milhões e salvou bilhões... Sim. Tu estavas a dizer, ah, não interessa se morreu, não vale mais. Uma... Uma... A vida... Pois é o que eu estou a dizer. Eu também acho que não, acho que a vida é igual. Há muita gente que não acha isso. Acha que um bebê vale mais que a vida de que eu, por exemplo, ou de que tu. Ok. Eu não tenho esse pensamento, não é? Ok. Além, porque um bebê nunca fez nada. Não tem memórias. Certo. Pá, eu acho que tinha que ser uma merda que ia, tipo, de facto... Meternos num ponto de, tipo, imagina a humanidade ficar muito mais estável e num bem-estar, tipo, a nível, pode ser de... Por causa do ambiente, talvez seja o que seja. Mas tem que ser, de facto, um salto enorme, estás a ver? Não é só um saltinho, não é o lítio, porque o lítio também não é um saltinho, estás a ver? Certo. Não acho que seja... Além, porque eu não sei, mas eu acho que a produção de lítio te faz mal com o caralho. Isso é muito polento. Por isso, pronto. Tinha que ser qualquer merda... Por isso que é que é um salto enorme? Tipo, como é que... Pronto, essa cena que eu disse, imagina, tipo, tu a ver uma partícula qualquer que... Mas isto é um enredo de um filme, não é? Isso é ficção científica. Na realidade, quando é que isso aconteceu? Ui! Descobrimos aqui... Aquela pequena partícula vai salvar o... Pronto, então vou voltar esta cena aqui. Imagina que... Vamos fazer fast forward tipo 500 anos para a frente. Já não vão falar sobre... Porquê? Porque não? Daqui a 500 anos já não vai haver território, bro. 500 anos é pouquíssimo tempo, bro. Sim. Também é muito. Também é muito. Mas é pouco tempo. Historicamente é pouco tempo, 500 anos. Em 60... Olha para os seus últimos 500 anos. O que é que é? Pensa, há 500 anos atrás. Sim. 1522. Estamos na hora de chegar ao Brasil. Ok. Sim. Pensa o que é que existia há 500 anos. O que é que existiu, entretanto? O que é que existe agora? Sim. O que é que vai existir vai ser mais rápido. Pronto. E vê quanto... Ou não. O mais rápido é. 500 anos sempre foi. Mas a pequena escala agora continua a ser... Agora é cada vez mais... Olha, nos últimos 80 anos a quantidade de coisas que o mundo evoluiu. Sim, certo. Olha, nos últimos 5. Então, de 500... Isto também é um tópico para aqui. Quando é que estas coisas vão parar de evoluir? Exatamente. Agora, depois, João Paulo... Não, mas... Não, bro. Ouve-me. 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 Ouve-me ouvir. Estás para quê? Para ti? Para nós? Na verdade, 500 anos. Porque as coisas podem evoluir assim muito rápido. Mas tu chegas a um ponto que é tipo um gordo. Um gordo quando tem 500 anos que eles... Não sei, bro. Eu acho que quanto mais tu descobres, mais depressa descobres as mães. Não é isso, bro. Um gordo quando começa a fazer exercício físico, ou se fechar um bocado a boca, emagrece bem rápido. Para chegar ali a uma altura que já custa mais emagrecer. É verdade. Não sei se é tecnologia... É uma metáfora. As metáforas têm sempre falhas, mas... Tem falhas porquê? Há coisas que estão evoluindo muito rápido, mas agora podem evoluir mais lentamente. Mas tipo, o que é que tem as coisas que evoluem, essa série de conceitos abstratos, tem a ver com a quantidade de calorias que uma pessoa... Como percebes? Sim, é uma quantidade de matéria que nós arranjámos, conseguimos ter. Mas a matéria é sempre a mesma. Neste momento. Não, a matéria é sempre a mesma no universo. Sim, não estou a falar do nosso planeta. Ou nós vamos buscar a nossa matéria. Tu vais buscar muito pouca matéria fora. A matéria já cá está. Não sei. Mas não, o recurso é finito. Por exemplo, se tu conseguisses tirar a energia solar perto do sol e mandar... Não, é verdade. Se tu conseguisses tirar a energia solar perto do sol e chegasses à terra em condições, estás a ver? Castro. Tinhas a energia para sempre. Não, tu estás... Não, não é que tu não conseguias fazer isso? Não tinhas a energia para sempre, o sol também acaba. Ah, tá, lembro. Oh, Castro, não, não. Espera, 500 anos. Tu estás aí a falar... 500 anos é muito tempo. Não é isso, não é isso. O cara está aqui a falar há 5 minutos. Eu estou a tentar explicar-lhe uma cena muito simples, que é... Os recursos são infinitos à nossa perceção se o nosso ritmo de absorção de matéria e energia for menor. Percebes? É isso mesmo. Os recursos na nossa cabeça, neste momento, são finitos porque aqueles que nós usamos, usamos numa escala absolutamente avassaladora para a regeneração desses mesmos recursos. Ok? O petróleo. Nós temos muitíssimo petróleo. Mas a maneira como ele se vai consumindo é muito infelizante. Se parasse agora de consumir petróleo, eventualmente as reservas regenerariam. Ok? Porque ainda há muitos. Mas isso aí tu não vais parar. Por que não? A ideia é que faças esforços para parar. Olha, olha... E o argumento que tu gostavas... Falar nisso, a União Europeia... Mas cada vez não está a ser mais... Cada vez não está a ser mais... O consumo de petróleo não tem sido cada vez maior. A União Europeia proibiu a venda de carros... Vai proibir a venda de carros sem ser elétricos a partir de 2034. Já passou essa lei? Foi anunciado hoje ou ontem. Foi uma cena assim. Por isso, tu estás a dizer em 500 anos. Daqui a 10 anos, na Califórnia vai ser daqui a 3 ou 4. Em Nova Iorque é a mesma coisa. A maior parte das... E isso não abre outros problemas? Abre outros problemas, mas em termos de petróleo... Bro, daqui... Há uma eventualidade que tu conseguis deixar o petróleo. Essa do abrir outros problemas é um argumento válido? Porque vai sempre abrir outros problemas. Só que a questão é, há três alternativas. Continuas como estás, assim grosso modo, alteras a tua composição, ou seja, tu continuas a produzir o mesmo, há de infinito, continuas a fazer os carros que forem precisos e etc. Sem a querer que a população mundial cresça, aumentar a expressão média de vida e continua tudo grande. E a consumir à maneira como estás a consumir. Mas alterando aquilo que consomes. Por exemplo, passas do petróleo para o lítio. Porque o exemplo até é muito claro. Ou fazes um decrescimento. Começas a tentar consumir menos no global. Por isso é que quando eu digo... Agora, fazendo só uma tangente e já volto. Por isso é que quando eu digo que, para mim, a melhor componente do carro do futuro não é ser elétrico, é ser inteligente, é essa mesmo. Porque onde tem que estar parado, é muito mais eficiente, podes eventualmente construir menos carros e ter um nível mais ou menos como é o que temos. Percebes? De progresso. Mas tens ali os do aço com a beça que não querem isso. Os do aço. Deixa-te a escolha. Deixa-te a escolha. Deixa-te a escolha, porra. Eu sei que tu não queres, pronto. Eu preciso de um carro, porra. Tu precisas de um carro? Uma espécie de um carro inteligente, Bruno, que pagasses 40 euros por mês. Eu preciso de conduzir o carro. Pronto, tu poderás te conduzir até já não considerarem que és seguro o suficiente para conduzir na sua estrada. Que honestamente vai ser muito rápido, porque a quantidade de acidentes que os seres humanos têm, porque são falíveis. Vou ser um hacker. Vou-me tornar um hacker. Vou-me cotar-lhe-se. Pronto. Não sei-te uma fantasia. Só assim. E por isso estava a dizer, tem outros problemas. Sim, mas os problemas com os quais te debates agora, são mais graves do que esse. Não sei. Da forma como foi explorada, não é? Não sei. Pois, não sei. Como é que as coisas estão, tipo, imagina, tu vais deixar o petróleo e vais passar a combustão. Não sei, Bruno. Não sei. Imagina, para que é que se usa muito petróleo? Não é para pôr no carro? Pois não, é para muita coisa. É para fazer plástico? Sim, muita coisa, sim. É para aquecer ainda em muitos sítios. Sim, sim, claro. Tem petróleo, carvão, é natural. Ok? É combustível. É para ter energia. Portanto, se tu arranjases alternativas aos plásticos, como vemos agora, nas palhinhas do McDonald's, por exemplo. Ou até o está para o ano. Sim, tudo agora é quase obrigatoriamente de plástico. Não achas que é uma boa ideia de meter-me o dinheiro todo em ações da EDP? O que é que foi? A EDP Renováveis é uma empresa que cresce muito. Exatamente, cresce muito. Mas isso não tem. Desculpa lá, eu não sabia que estavas dentro dessa cena da EDP Renováveis, bro. Peço desculpa. Não, não, não. Se está aqui um gajo a fazer uma pergunta e tal, a gente sabe que a EDP Renováveis cresce para que eu cheguei a casa a valer o económico. Eu não estou a falar. Não, não, não. A cena não é essa. Imagina. Ter dinheiro na EDP... Energias Renováveis, no geral, nos últimos anos, têm sido. Portanto, a minha questão é essa. Se vai, visto que em 2034. Certo, mas a ideia de... Cássio, sabes porquê que eu bloqueei? Foi à Chico. Porque essa pergunta tem várias camadas. Uma delas é se a EDP... vai ser uma empresa necessariamente em crescimento. Uma delas é se estás a meter dinheiro no momento certo. Provavelmente agora estás. Está tudo em baixo. Agora podes meter dinheiro em tudo. Mas isso não tem nada a ver com as energias ou não. Essas são circunstâncias de mercado. Certo. Está a desembarcar sentido. Ok. Mas só regressando. Nós, na nossa análise do que é a exploração, ao ritmo que nós temos... Ok. Isto tem outros problemas. Vamos fazer uma análise, mas queremos ter os confortos na mesma. Como tu falavas no episódio passado, não é? Sim. Queres ter os confortos na mesma? Ou vão deixar de explorar materiais para fazer computadores? Não. Ou vão deixar de explorar materiais para fazer câmaras de vídeo? A pessoa indígena tem uma noção completamente distinta daquilo que é viver em comunidade. Certo. Não tem a mesma... Não tem a ideia do progresso. Em alguns casos. Mas se calhar tem a ideia do progresso para eles, é diferente do nosso progresso. Precisamente. Sei lá. Acho que o meu estilo de vida... Eu prefiro o meu estilo de vida, mas também não sei como é que é o estilo de vida deles. Certo. Tipo, eu não sei logo como é que é o estilo de vida de um gajo que nasce no Nepal. Estás a ver? Certo. Eu gosto do meu. Mas também não conheço outros. Mas também não conheço outros. Nem nunca me dei a querer conhecer outros. E sempre que viajas, eu não conheço. Mas a questão é... Eu o vejo de longe. O teu... O meu... O nosso estilo de vida coletivo é dependente da exploração de recursos e também de pessoas, mas sobretudo de recursos que não te pertencem, vamos por assim, que te são vendidos. Certo. No mercado globalizado. Certo. Entendes? Fechamos todos os olhos. É verdade. Fechamos. Fechamos. Por isso. Estás a ver? Não, mas tu não fechas os olhos quando é uma população que vai ser empurrada. Tens essa sensibilidade. Porque é visível. Pois. Nós temos não ser humano nem isto. Mas há quem não tem. Tu vais fazer um boicote ao Qatar. E muito bem. E muito bem. No entanto, estás a ver? Se passasse todos os dias na televisão, ou se tivesse uma mega reportagem, ou se estava visível a exploração infantil em roupas, estás a ver? Será que o pessoal da Lifestyle tinha tanta sensibilidade? Será que tipo, pois, porque não vês? Tu não vês, bro. Tu se não vês, estás a cagado. E é feito aquilo que eu disse no Patreon. Para mim, é fácil boicotar o Mundial do Qatar. Certo. Porque não tens... Não é fácil boicotar peças de roupa a 5€ se eu receber 700€ por mês. Percebes? Há uma hierarquia e há um trade-off sempre muito grande. Claro, mas também recebes 700€ por mês e se ver o futebol for uma das poucas alegrias que podes ter. Não, mas isso já estás a advogar um versus o outro. Eu não estou a advogar um versus o outro. Desculpa, sou sempre assim muito competitivo. És o rei do what about it. Ah vai, somos todos. Sim, sim. Somos todos. Menos do manspreading, que eu estou aqui com uma merda nas coxas. Juro-te, por agora cada vez meto-me mais assim. Passa. Sempre agora fichadinho para se mostra. Olha, dá e fala. Agora perdi-me completamente. Mas o que eu te estava a dizer é que, para mim, e depois deste exemplo de roupa exato, para mim é fácil boicotar o Mundial do Qatar. Não seria fácil boicotar até fontes diretas, por exemplo, do meu rendimento. Tu falaste logo das influencers, não é? Sim, tem um exemplo estúpido. Não, 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 mas é diferente a posição delas perante mim. Elas recebem dinheiro diretamente daquela atividade. E aí, nós os dois, sei das conversas que já tivemos, censuramos muito menos. Se o teu ganha-pão vem dali, o teu valor ético desce. Nós somos pragmáticos quanto a isso. Se quiseres ser fundamentalista, não. Sim, sim. Nada desce. Pronto. E, portanto, a ideia de que vemos. Mas isto foi um bocadinho que eu tive. Eu tive a pensar muito nessa conversa durou um bocado que eu tive. Eu tive a pensar muito nela. E acho que acaba nesta decantação. As preocupações que aquela pessoa tem, ou falta de preocupação, é do mesmo tipo do que a tua. Só é um bocado diferente. Só não tem a mesma sensibilidade do que a tua, do que a minha, do que a nossa, de nós todos. Mas eu percebo isso. É de grupo de pertença e da ideia de conforto, e no nosso caso, conforto associado a progresso. E na ideia desse gajo, estás a ver, não é necessariamente fazer mal àquelas pessoas que estão ali. Certo. Estás a ver? Porque se calhar na cabeça é deles, eles serem ali e meterem num sítio semelhante. Vamos para o semelhante. Para eles, pronto, é a mesma coisa. Estás a ver? É a mesma coisa. Mas lá está. Para mim, é uma coisa para ti é diferente. As proximidades que nós temos com as merdas de falar na nossa volta são diferentes. E nós não podemos é meter o nosso, aquilo que nós achamos. Ou seja, nós podemos perguntar às pessoas o que é que elas preferem. Nós não podemos dizer, ah, elas... E eu sei o que é que prefira para mim. Agora, aquilo que eu prefiro para mim, se estou a... Não podes encoder isso ou não sou. A interferir naquilo que eu acho que até pode ser melhor para aquela pessoa, eu não posso fazer isso, estás a ver? Lá está. Obviamente que se for alguma coisa que é em prol da humanidade... Mas porque é também que esta cena do em prol da humanidade é... Tipo, eu tenho que ter a certeza que é em prol da humanidade. Ou em prol de 3 ou 4 que... Tipo, percebes? Em prol da humanidade ou em prol de algumas pessoas? Tipo, é isso que é difícil de perceber. E eu acho que não. Acho que as pessoas que nascem numa terra... Nasceram naquela terra ali. E agora vou parecer um bocado, tipo... Um bocado nacionalista, mas não é nada disso. Mas eu acho que uma pessoa que nasce... Eu nasci aqui, estás a ver? Isto é meu. Eu nasci aqui. Tipo, eu tenho aqui tudo. Tenho a minha vida aqui e tenho... E não é a vida, tenho memórias, tenho recordações, tenho tudo. Que o dinheiro muitas vezes não apaga, estás a ver? Por isso é que nós damos tanto valor a cemitérios. E nós damos tanto valor a merda dos nossos avós. Porque aquilo não é nada. Mas ao mesmo tempo temos ali recordações e coisas que nos prendem. E nós temos isto em uma escala... Eu tenho isto em uma escala pequena. Mas ainda tenho. Se calhar tu também tens em uma escala menor e eu vou sair de em aspas. Mas muita gente tem... Mano, acho que tem tipo ir ao cemitério. Hoje não foi o dia de todos os santos. Olha o que é que é. Hoje é o dia sagrado de ir ao cemitério. Eu liguei a minha mãe hoje a ver como é que ela estava. Ela estava no cemitério. Mano, e se o meu avô, tipo... Se alguém, tipo, passar sem... Cemitérios. As pessoas gostam de cemitérios. Agora imagina que no cemitério... Não, mas ora que imagina. O dia de todos os santos. Olha agora. Este ano, só um pequeno parênteses. Quer dizer, já adotámos completamente o Halloween. É feriado. É o feriado. O nosso feriado é o Halloween, não é o dia de todos os santos. Eu estou farto. Eu estou farto ali. É, mesmo. Tipo, o feriado é o dia de todos os santos. É o da cultura tradicional portuguesa. E esta parte é importante porque a cultura não se liga assim tanto hoje em dia. É o dia de elas muertas. É o dia de elas muertas. Mas não é o dia de elas muertas que as pessoas celebram na mesma. É o Halloween. Sim. É a tradição americana. E a maior parte das pessoas que se celebrou não meteu uns pés nos Estados Unidos na América. Sim, sim, sim. Mas pronto, passa-se. Mas percebes que a tua tradição hoje em dia não está... A propriedade são cultural. Sim, isso também é. Agora temos que dar a step-up meninos e meninas. Temos que já vais à tua outra. Temos que dar a step-up no game, que é assim, diabinhas. Vamos meter dentro. É assim, prima, é Halloween, é o dia das bruxas. Não é diabinho, uns corninhos e uma mini saia e tipo, é pá, à noite e o gajo já meteu os abdominais, estás a ver, bro. Isso é tudo menos, tipo, se tu queres Halloween, dia das bruxas, seres, tipo, uma cena, Freddy Cougar. Não vi um Freddy Cougar. Bro, mas o pessoal já não quer saber isso, bro. O Halloween é o novo carnaval. Pois, também é um bocado isso, não é? Bro, Wonder Woman. Porquê é que te estás a vestir do Wonder Woman no Halloween? Se fosse tipo Wonder Woman, tipo... Porque já não é assustador. Tipo cara rasgada. Não, não. O Halloween é o carnaval. É, mano. Porque é uma pena, infelizmente. Mas pronto, continua o que estás a dizer, Chico. Mas nada contra as diabinhas e os diabinhos. Como a tradição não está assim tão ligada, para a generalidade da nossa geração, pelo menos, à terra, ao local físico, àquilo diz o cemitério, a importância do cemitério. Não, só deu o exemplo do cemitério. Ah, claro. Ah, bro, e podem não lá ir. Oh, Bessa, eu não estou a dizer que não se importam, eu só estou a dizer que... Exato, exato. O meu voo está lá enterrado, não, não. Tipo, é logo... Há muito... Claro, oh, Bessa, deixe-me dar razão. Mas o que eu estou a dizer... E é só carnívoro. Porque o cemitério tem uma questão muito extrema, não é? Porque aqui até podemos estar a falar do café. Do estádio de futebol. Bom, fizeram... Olha o que fizeram nas ambas, não é? Sim, mas tu tens de ter alguma coisa, ou seja, é algo que se liga a nível emocional. Só estou a dizer que não é assim tão estrito quanto isso. É muito mais volátil aquilo a que tu ligas. Sim, eu sei. Certo? Porque, repara, o cemitério é super importante. Ai, meu voo está lá. Eu estou-me a ir para cemitérios. Calma, eu sei que estás. Só gosto por causa deste dia. Eu tenho pessoas de quem gosto muito no cemitério. Eu tenho-os aqui. Pronto, eu nunca vou ao cemitério. A minha memória delas, o que quer que fosse o meu ritual de luto, de perda, de saudade, não envolve ir àquele espaço físico. Eu odeio funerais, mano. Ninguém gosta. Não é funerais, é cemitério. Mas é bom para buscar as plantas, bro. Hã? É bom para flores. É para estirar flores. Não, não é ter as flores. Tu disseste buscar plantas. Sim, tipo, à frente. O casto marcou muitos deites na vida dele. À frente, tem sempre florzinhas e passa sempre no cemitério. O casto marcou muitos deites na vida dele. Perto do cemitério. No Halloween. Exato. Perto do cemitério, passava lá. Exato, com o tabuleiro do Ouija. Não, mas eu percebo agora. Diz-me só uma coisa. Tu achas que prejudicares uma pessoa, estás a ver? Imagina que alguém nasce... Olha, imagina que alguém, tipo, olha, isto é um bocado a filme, eu sei. Mas vou dar este exemplo. Nasce com a cura para... No sangue dele, estás a ver? Tem a cura para o cancro. Certo. Achas que aquela pessoa possa ser capturada? Disseminada? Não acho. Eu acho que essa pessoa deve ser persuadiva... Como que é, bro? A doar o corpo à ciência. Persuadiva. Não, não, não. Mas, tipo, imagina, não era morrer, não era morrer. O método de persuasão pode ser distinto. Violência, não. Torna a pessoa mais rica do mundo, se for preciso. Eu acho que é assim, o ponto de decisão, se isso é uma questão moral ou não, é. Aquela pessoa é persuadida até o limite da violência física e psicológica, eu sei. Pode ser muito chato, conversa. Mas como é que ele fazia? Pode estar com uma coisa. Mas isso pode ser violência psicológica mesmo. Depois quando chega assim, ok, a única coisa que poderia resultar era... Porque imagina que só podias... Imagina, tinha a cura para o cancro no sangue. Só podias... Não, para o cancro, para todos os canros. Ok, só podias extrair. Mas estava no sangue, primo. Só podias extrair com a pessoa viva. E acordada. Não, com a chica. E acordada. E a pessoa não deixava mesmo. Ok? Sabe o que eu vou fazer? Sabe o que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer assim. Só vamos, só para ter a certeza. Peraí, 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 peraí. E se ele ficar inconsciente... Sim. Mas de vontade própria? Não, não, não. Tem que estar consciente. Tem que ser tirador. E o tempo a passar... Isso é magia. Ai, quem é que determina a vontade própria? Não, levava-o para uma bobedeira ao fim. Não, não, tem que estar consciente, primo. Tem que estar consciente... Tem que estar consciente de que é tortura, primo. Olha, vou dizer o que é que se fazia aqui, neste caso. Embebedava-se o rapaz. Ouve-me, ouve-me, ouve-me até o fim. Porque é uma pessoa igual a todas as outras. Se fosse mórmon. Não queria mesmo beber. Pronto. Embebedava-se o rapaz. Arranjava-se a forma do rapaz ter um filho. Ou uma filha. Ok. Estás a ver? Pagava-se a médicos. A filha tinha cancro. E a única forma de sobreviver a filha... E era um cancro daqueles todos fodidos. Estás a ver? Que morres... Era... Isto é a ideia do pai. Portanto, isso é a maior chantagem. Isso é violência emocional pura. Pois, bro. Ele disse sem violência. Não, 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 não. Eu sei que é violente. Mas o pai dele precisa estar a salvar... Não, não, não. Ele podia achar que era cancro. Ok? Era só uma mentirinha. Mas isso parte sempre do pressuposto que vai-se esconder. E causa o risco de que a informação seja descoberta. Era só uma mentirinha. Correto. Certo. Correto. Mas, olha, quem não arrisca não petisca. Portanto, aqui vê-se que tu és o trapaceiro. Como assim, bro? Diz que a aparência para ele funcionasse, tudo bem. Ele só não podia saber porque ele não ia sentir. Em prol da humanidade toda? Uma pessoa? Nesse caso, o que os olhos não metem coração no centro. É isso que eu estou a dizer. Em prol da humanidade toda, o que é que tu farias? A cada pessoa pronto? É o que eu te estou a dizer. Eu acho que esse indivíduo devia ser persuadido. Mas como é que tudo é? Até ao extremo. Eu não vou ter essa discussão agora. É isso que eu vos estou a dizer. Farias mil merdas? Às vezes, passando uma língua, se fosse preciso. Mas... É a língua do bom ciência. Valia... Peraí, 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 peraí. Valia levá-lo a um hospital, a um cológico, pediátrico? Ver as criancinhas todas. Claro. Ah, bro. Isso é o que é que és fazia. Isso é o que é que és fazia. Vou dizer o que é que és fazia. Eu estava lá diante de TV Wonder. Mas, exatamente. Tipo, não me estou a ver. É isso mesmo. Quando é que descobrias... Ok, é uma pessoa que tens que a manipular. Quando é que descobrias que tinha? Imagina, descobrias-se às oito anos. Volta a meter já esta... Olha, isso só pode decidir aos dezoito. Convencionava-se eticamente. Na verdade, não é bem assim, não é? Mas, olha, isso só quando for a maior idade da questão. Ok, passas agora dez anos a levar com propaganda nossa. Agora descobrias isso aos setenta anos. Não sei. Não, é verdade. Era um veterano de guerra de setenta anos. Bro, era o rei do mundo. A popularidade do homem. Mais seguido com o Instagram no próprio Instagram. Estás a ver? O gajo era tipo... Bro, era a salvadora do mundo. Certo. Era uma segunda vinda. Era o Deus. Era Deus. Era como está sendo Deus. Era para o lhe falar com o Cânia. Era para falar... Era para falar com o Cânia, bro. Não, bro. Isso saía de lá. Meu Deus. Eu não saía de lá. Foda-se. Mas lá está. Tinhas que convencê-lo assim, não de dinheiro, mas convencê-lo que ele ia ser uma pessoa que a história toda ia se lembrar. Exatamente. Para os dois motivos ou pelos maus motivos. Tipo, o gajo que salvou a humanidade ou o gajo que cagou na humanidade. Mas o Cânia é que se cagasse. É que é só tirar um bocadinho de sangue. Dá-me só um bocadinho de teu sangue, bro. Não, não. Tinha que ser uma vaca de leiteira sempre a produzir, primo. Ah, era isso que estamos... Ah, isso é... Tinha que estar fechado assim. Estás a ver? Estás a ver aquela cena do lobisomem? E não conseguia... Pois, é, aqui estamos a saber que não conseguia. Provavelmente a maior parte dos esforços científicos iria... Não é, já dá sangue, bro. Para clonar o sangue dele. Pois é, isso. Não era um pedido. Seria muito mais realista. Claro, o enredo do teu filme é muito mais interessante. Tinha que ser sangue puro. Eu tinha que estar assim amarrado. Estás a ver? Era isso. Não, não, não. Ele tinha que estar... E tinha que ser direto. Tipo, só... Direto, sim. Só o lado. Não, ele tinha que estar... Filas e filas, estás a ver? E depois as pessoas ofereceram ofrendas. Ele fazia tipo pregrinação pelo mundo. Serra do Pilar. Porque não era uma mansão? Assim podias tratá-lo como um rei. Tipo, tinhas lá pessoal a dar-lhe uvas à boca. Caralho, o pessoal ia lá até... Ah, mano, mas de Serra do Pilar tem de uma vista bonita. E se ele só conseguisse dar o equivalente a 4 doses por dia? Só dava 4 doses por dia. Como é que selecionavas? Lista de espera. Grau de... Oh, lista de espera. Entravas nessa que é essa. Está bom, bro. 4 pessoas por dia. Lista de espera. E isso ia mesmo ser consensual na sociedade. Prime, prime, prime. Era tipo... Tipo, os bilhetes da Willy Wonka. Arranjávamos uma forma de... Ah, tinha que ser random. Mas pensavam os matemáticos e diziam... Não é random suficiente. Não há aleatoriamente... Não há... Tipo, mas tu não podias pôr ricos à frente de pobres. Mas nem... Tinha que ser toda a gente partido do pé de igualdade para poder receber... Porque os ricos têm cancro. Sim, sim, sim. Estás a ver? Olha o Steve Jobs. Sim, os ricos têm cancro. Tem mais probabilidade de... Com melhores cuidados de saúde... Sim, mas pronto. Mas morrem. Então têm cancro e morrem. Estás a ver com toda a gente? Pronto. Mas isso não podias... Tinha que ser... Não, já está. Tem melhores... Tinha que ser com os pobres todos. Os ricos têm... Aguentam mais tempo. É isso que eu estou a dizer. Mas há pessoas que, até cumulativamente, podem ser ricas, podem ser consideradas mais importantes do que outras. A vida humana, no fundamental, não vale mais. Mas tu pudestes salvar 4 pessoas por dia. Exato. Bom, queres o extremo? Quero o extremo. E não vou ao Hitler. Não. Não, tens um... Um pedófilo assassino. Ok? Mas sim. Está em quarto. Era primeiro pedófilo, depois assassino. Não, desculpa, é importante isso. Era, 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 era. Isso é importante. Era, era, era... Eu até sei o que é que te bate mais. O que é que é importante? Eu até sei o que é que te bate mais. Ele passava anos a torturar a pessoa, fisica e mentalmente. Indrominava mesmo a ter uma existência nojenta. Só para depois assassinar. Ok. Era esse tipo de pessoa. Ok. Estava na posição 4. Ok. Ok? Estava a... Eu estou a pensar numa pessoa... Estamos a que entrar num rabbit all the world. Eu estou a tentar pensar numa pessoa que seja minimamente consensual em 2022. Tipo um gajo porreiro. Eu não estou a pensar em ti, estou a pensar nas pessoas que nos estão a ouvir. Vai sempre haver alguém que odeia uma pessoa qualquer que eu diga que seja... Um gajo porreiro. Alguém que se faça bem à humanidade, à existência. O gajo para certo. O Fernando Mendes. Mas o Fernando Mendes não tem muita importância prática na vida das pessoas. É catarte, bro. É uma alegria. É uma alegria. Fala em Portugal, só. Está uma bonita inteira. Está uma bonita inteira, então. Mostra o Fernando Mendes ao mundo inteiro. Para o mundo inteiro, uma pessoa que seja consensual no mundo inteiro. Mais um bocado consensual. Ah, e depois também tens que meter fatos de idade, não é? Pessoas sobre Bernie Sanders. O Federer. O Federer, pronto. Que seja o Federer. O Federer é uma pessoa... Nunca vi ninguém dizer... Filho da puta do Federer. Nunca vi ninguém a dizer isso. É mesmo assim. Hã? O quanto é que tu falas de tênis para ouvir dizer isso? Se não, o Federer é um traste. Mas o meu pai odeia o Nadal. O odeia? O odeia a Espanhola. O odeia a Espanhola. Pronto, temos o Federer. Temos o pedófilo, o violador. Ok. O Federer está em quinto. Agora... Tem o velho a quatro para cima? Sim. O pedófilo, o violador está em quarto. Ok. O último lugar. Ok? Pronto. E o Federer preparava-se para fazer uma transição de carreira. Ele reformou-se agora recentemente, não é? Sim. Preparava-se para fazer uma transição de carreira fenomenal como a do Kobe. Em que eu inspirava imensas pessoas. Ok? Como é que é? Eu entrava ao pedófilo ou... Estava a ver o pedófilo? Até porque o pedófilo é mais pobre a partir do que o Federer. É difícil ser mais rico do Federer. É difícil que seja mais rico do que o Federer. Eu estou a pensar numa pessoa comum. Mano, infelizmente tinha que ser. Comum. Infelizmente tinha que ser. O Federer iria com os porcos. O Federer é um dia a seguir. Primo, o Federer é o mais que eu. Em 40 vidas. Ai, agora já é esse argumento. O outro gajo. Não, mas não podíamos. É porque imagina, as pessoas más... O que é que se... Pessoas más existem. Ah, pois é isso aí. Então o que é? Vamos agora cagar para as pessoas más. Não sei se tem que as pessoas más não têm direito à educação, não têm direito a... A cuidados médicos, não têm direito a isso. Têm, por isso é que eu acho que as prisões têm que ser muito mais bem estruturadas do que são hoje em dia. A inserção. A inserção, sim, tem que haver. Ok, a pessoa é uma merda. Eu não me quero associar a essa pessoa por nada neste mundo. A pessoa pode mudar. Ou tem, tipo, enquanto está viva, pode mudar. Ou arrepender-se. Nem tem que mudar, arrepender-se. Já faz esta conversa aqui? Pois já. Pois vai dar um talk talk e pronto. Eu agora tenho... Tenho três minutos. Exato. Eu estou. Agora, para terminar, tenho aqui uma ideia. Imagina uma prisão onde toda a gente está em prisão perfeita. Ok. Ok? Todas as pessoas... Estão lá. Ver aquelas pessoas todos os dias até morrer. Estão lá. Estão lá. Duzentas pessoas. Ok. Entraram todos ao mesmo tempo, é importante. E a nível de laços... Foi tipo tropinhas. Não entraram todos ao mesmo tempo, mas o que está lá há menos tempo está lá há 30 anos. No mínimo, quando estás há 30 anos. Então estão todos a morrer. Vai dar uma porra. É a morrer. A Auro, então, era um... Porque até em 48 anos... Pô, em ter 50, 60. 60 anos és novo. És rijo. Está bem. Da tuas pernas que és um chão, primo, com 60 anos. Está bem. Está bem. 30 anos, então. Pá. Já se conhecem? Ah, 30 anos. No mínimo há 30 anos. Todos os podres e mais algo. Já é uma comunidade. Sim. Ok? De 200 pessoas, imaginemos. Não devia pôr um nome, porque depois vai haver um orabao e diz-me por este nome. Por isso ignora. Há uma comunidade prisional. Ok? Já tem a sua própria cultura. Claro. Que já funciona como outra comunidade qualquer. É uma mica. E as prisões funcionam também como uma. Mas pronto, porque as nossas comunidades também não são assim tons de tanques. Mas havia uma mina, não era de metal muito precioso, mas era de metal fixe, estás a ver? Uma mina de... Tá, xix. Isso aí. Isso aí ele já foi, está o fim. Nunca visto aquele filme do Chá, 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 Chá que bris. Os condenados de... Mas tentavam ser um túnel e descobriam. Era legítimo retirar-se aquelas... Para baixo. Era legítimo retirar-se aquelas pessoas ali. Então, mas ias-te-as realocar. Essas tu ias realocar de certeza, bro. Tienes que realocá-las e a prisão não é deles, bro. Pô, bro. A prisão é ou é do Estado, acho eu, é privada. Ok. Mas isso é, estás a partir de uma concepção de propriedade. Por exemplo, para as comunidades, para muitas comunidades indígenas nem é que matou-a. Sim, mas numa prisão... Estão ali num sítio... Eu penso para assumires um cenário em abstrato. Estás-me a assumir uma propriedade concreta. Pronto, mas a prisão é privada ou não é privada? Dá-me a culpa. Imagina que é Portugal, é do Estado português. Portanto, são públicas. E de baixo... Não, era... Para começar, era poder realocar os condenados. Não, porque isso é sempre que tu ias ter que os realocar de certeza. E não ias poder dar-lhes piores condições que as que tinham. Não, as condições das prisões. Tu não ias fazer uma prisão nova... Tu mantém-se o argumento. Não se mantém-se o argumento. Tem que haver um mútuo-benefício. Estás-me a ver as melhores condições. Não ias-te pôr-no-prigo. Não ias-te pôr-n-uma-lá-ca-do-jenta. Não ias-te piorar as condições de vida daquelas pessoas. Mas isso lá está. Não deixam-te ser pessoas condenadas. Pô, não, bro. Perderam o direito à liberdade, sim. Exato. É isso. Sim, elas estão-te as pessoas condenadas. Mas elas não são livres... Acho que estares ali ou estares a colar indiferente. Estás a cumprir pela... São menos humanos do que os outros? Não, não são menos humanos. Bro, são? Não, para mim não sou. As pessoas condenadas são, tipo... São porque não têm o direito à liberdade. Sim, não têm o direito à liberdade. Mas não sou. Mas entre aquelas pessoas e outras pessoas, estás a ver, eu não desejo mal nenhum às pessoas que estão condenadas. Eu acho que as pessoas que estão condenadas cometeram um erro. Muitos deles, calhar, até inocentemente. Ou por coisas que eu nunca faço ideia. Imagina roubar. Merdas que eu não faço ideia porque não necessito. Certo, claro. Mas calma, 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 calma. Agora, prisão perpétua, fazerão merda a graça. Exato, exato. Era isso que eu ia dizer. Prisão perpétua não é... E não é... Há 30 anos lá dentro. Ah, bro, é prisão perpétua. É 30, 20, 10, é diferente. Mas vocês estão a tentar concretizar. E por isso é que esta conversa não vai chegar a nenhum. Porque o próximo argumento é que Portugal não tem prisão perpétua. Não, não é. Não é nada. Não, mas é que estivessem a concretizar. Ah, isto é público ou privado. Não interessa. Aquelas pessoas estão ali e formaram lá uma comunidade. Porque são condenadas, que é um julgamento de forma, nem sequer é de substância, já são menos. Não, porque tu não sabes o que é que as pessoas vão falar. Mas essas pessoas perderam o direito à liberdade. Os indígenas não perderam o direito à liberdade de morar no que quiserem. Pronto, dando um mote, minha opinião, acho que quem está preso, estás a ver, se num caso desses... Num caso desses tinha que ser realocado se fosse em prol da comunidade, estás a ver? Porque lá está, estão presos. Obviamente que eu... Nem que tivesse a ser à força. Não, à força não. Não era... Como é que era a força? Como é que era a força? Eles simplesmente mudam. Se eles não querem sair dali, é isso. Vão fazer uma manífera. Tá, tá, tá. Para deslocar-se uma pessoa. No local do qual ela não se quer deslocar. Ou no... Ah, essas pessoas não se queriam deslocar, mas eles não... Então, isso é a mesma coisa. Parte tudo desse pressuposto. Não, mas não tem que crer-as ali. Isso, não tem que crer-as. Por isso é que eu disse que as pessoas estavam lá há muito tempo. Não tem que crer-as. Se tu tivesse que transferir um por um motivo qualquer, transfere-lo e ponto. Nem que tenhas que ir os potões inconscientes e igual. Então é a mesma coisa com um gajo que está preso numa prisão e é transportado para o outro e não quer ir. Vai ter que ir. Não é a mesma coisa. O que eu caracterizei foi uma comunidade. Toda a comunidade. Sim. Tu vão ser comunidade para outro lado. Eles podem ser a minha própria comunidade. Pois é isso. Precisa ver. Não, porque estão presas, bro. Mas um indígena, não. Não está preso. É livre. É assim, a minha opinião, obviamente, é que as pessoas que estão condenadas, nesse caso, então, se tiver uma comunidade, não interessa, de facto. Não, interessa preservar a comunidade deles. Eu acho que eles estejam juntos, ou o máximo juntos possível. Poderá interessar, não sei. A ti poderá interessar. O Rui Rio não interessou fazer isso no Aleixo. Não estou a dizer que as pessoas no Aleixo tenham todas condenadas, longe disso. É precisamente isso. Há comunidades para umas pessoas que falam mais do que elas. E as pessoas falam do Aleixo. Já falam duas vezes do Aleixo. Eu sei que não está... Mas sei que não é. Estou rico, eu não sei que não é. Eu sei, mas é a altura em que escolhes dar o exemplo. Eu sempre buscava o Aleixo. Não, 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 porque isto é importante. Ah, é importante, bro. É exatamente a mesma lógica. Ninguém está a duvidar da tua razão. Ninguém está a duvidar da tua razão. Ninguém está a questioná-la. Mas é a altura em que escolhes ser condenados a Aleixo. É a terceira vez que diz isso. Porque eu tenho que me pôr na posição de quem normalmente olha para isto. Este discurso, uma das ideias que me está a passar agora é aquele argumento de que o Lula é presidiário. Não, não, não. Pois, mas é isso. Desculpa. Exatamente. Estava preso, não estava na presidência. Para ti é isso. Não, ali é presidiário. Ou seja, o argumento é Lula é presidiário. É o que eu estou a dizer. Para fazer este argumento eu tenho que pôr sempre no outro posicionamento, que iria fazer uma associação. E falei duas vezes do Aleixo recentemente, porque revi aquelas imagens nojentas mesmo. Ah, sim. Em que o Presidente da Câmara está num iate no Rio de Ouro, abre champanhe, junto a investidores imobiliários. Que esta é merda. É verdade, é verdade. Sim, concordo, concordo. Teste toda a rarra. Concordo. Mas calma que também não foi só o Aleixo, bro, o problema é? Não, não, não. Sim, mas repara, essa imagem é marcante. Essa imagem é mais marcante porque é o mais perto do Rio. Se fosse o Presidente da Câmara do Porto e demandasse-se unir um bairro social, poderia estar toda a justificação. Até poderia ser aquilo que teve. Neste caso... Mas tínhamos que ter uma atitude mais... Olha, é a mesma coisa que o Trump... Até um argumento mais à Castro. Oh, deixou-se de ser filmado. Sim, para a televisão. Ah, vamos, vamos embora. Não sei isso. E se é um argumento à Castro, porquê? Porque ainda é pior ele ter sido burro o suficiente para não manter a aparência. Exato. Onde é que está o Rio Rio? Ninguém sabe. É como aquela cena há pouco. Ah, se o gajo souber... É por isso que não há câmeras na minha vida. Tirando o esta, não é? Tirando o esta. Sim, mas percebo. Mas acho que são coisas diferentes. Acho que estamos a falar de uma comunidade de pessoas presas. Sim. Obviamente que a lei, pronto, mete muitos inocentes na prisão. De todos ao contrário. Certo. Nenhuma instância são tão presas. E comunidades livres, estás a ver? Que têm ali um... São livres, pessoas livres. Tem um celular milenar ali. Estás a ver? E nós defendemos tanto esta coisa da liberdade. De repente, tu não és livre para estar aqui porque... Mano, porquê? Estás a ver? O capitalismo desenfriado. Pronto. Concordo plenamente. E extracionismo. Mesmo que não fosse capitalismo. É o que é que seja. Que é extrair o máximo possível da natureza. É. Pronto. Eu vou só deixar a cena. Há tipo aqui em Gondomartes. Uma... Três ou quatro pessoas, pronto, que são ciganos. Que vivem aqui. Atrás da minha casa. Estás a ver? Toda a gente sabe que eles estão ali. Eles tiram a televisão e a luz. Eles vão buscar ao... Tipo, vão buscar ao... Tipo, vão buscar ao... Ao posto. Ao posto, estás a ver? Já, várias vezes, tipo, as pessoas... Foi-se falado de tirarem dali as pessoas, estás a ver? E nunca ninguém tirou porque as pessoas estão-se a cagar. Tipo, imagina, não... Falou-se sim, não as pessoas, falou-se... Vou dizer a câmara, porque não sei se foi desta câmara aqui ou se foi da câmara do Valentim. Mas tirar ali as pessoas e ninguém nunca, tipo... Estão ali já aos anos. Já, tipo, pessoas mais velhas que o meu pai que estão ali a viver. Certo. Vais a ver? Ok, aquilo não é deles. Não está assinado por ninguém. Mas também não é de ninguém. É o campeão. Exato. O campeão prevê isso, bro. Quando eles chegarem aos 50 anos, aquele pedacinho de terreno é deles. Nem sei como é que é a figura de alugadas. Sabe-se que é o uso campeão? É com terrenos. Isso é para casas alugadas, não estou em erro, bro. Acho que não pode ser. É só para casas alugadas. É para vários tipos de propriedades. Eu não sei o que agora... O que é quando estás há 50 anos no site... Nem é 50, é 25 em alguns casos. Calma. Não é assim, não é? Estou há 25 anos aqui e agora sou o dono disto. É permanência, a utilização de determinado banho, acho que pode ser móvel ou imóvel, mas no caso estamos a falar de imóveis, continua durante um período de alongado de tempo, dá-te direito de propriedade. Percebes? Mas a lógica é... Mano, tipo, se tu soubesse a estar há 25 anos do teu terreno e tu és dono daquele terreno e durante 25 anos tiveste a cagar para aquilo e fico... Porque depois tem que provar que aquilo de facto... Que tu já tens os deveres de propriedade e portanto tens os direitos de propriedade. Ele é que trata daquilo, é que faz tudo aquilo, tu não dá-se cavaco, não queres saber, passa para ele. A lógica é... Mas, atenção, isto não é uma coisa que seja fácil de provar, não é uma coisa que aconteça, porque, por razões muito pragmáticas, as leis de propriedade têm que ser muito reforçadas, não é? Num estado de direito, pelo menos como nós o conhecemos. Numa comunidade indígena, talvez não tanto, porque não tenho a mesma ideia do que nós, eu só gostava de fechar, que acho que é exatamente porque nós concordamos nisto e que eu tive muito esforço para dar estes pontos de vista ao longo deste episódio. Que esforço que é? É importante para mim perceber que a política de pessoas como o Bolsonaro é nojenta, porque completamente desprovida de consciência social, empatia e ambiental. Estavas a dizer o quê? Desculpe. É difícil, porquê? Dar os pontos. Porque não são aqueles em que eu penso. Não é aquele que é o meu argumento... Ah, estávamos a dar pontos para ver umas pessoas... É um chamado de diabo, mas eu não gosto de chamar isso, porque não consegue que seja o diabo, é um exercício mais... Olha, eu vou-te ser sincero, só para determinar, uma coisa mais... Eu não conheço ninguém, que ontem ontem estava a pensar nisso, não, ontem... Ontem, ontem, sim, ontem, domingo. Estava a pensar nisso, não conheço ninguém, estás a ver? Eu conheço bastantes pessoas, não conheço muita gente, mas... Eu conheço bastantes pessoas, ou pelo menos que me disseram, que me dizem que... Quero-me para o Jair. Pois. Não conheço ninguém, tipo, mesmo pessoas de direita, esquerda... Esquerda, obviamente, nunca, mas direita... Pessoas de direita, mas direita... Olha... Direita, direita, estás a ver? Eu trabalho diariamente com... Quatro pessoas brasileiras. Já orientei estágios de duas pessoas brasileiras. Tipo, só assim, de proximidade cotidiana. Pronto, se eu pensar, eu conheço várias dezenas, tenho Camila que é de minhas melhores amigas que é brasileira, em vários níveis de proximidade conheço muitas pessoas brasileiras. Nenhuma delas, aliás, todas elas até se expressaram publicamente, onde aconteceu, favoravelmente ao voto no Lula. Mas há 49% de pessoas do outro lado. Sim, 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 só estou a dizer, só estou a dizer, e depois só uma coisa, só para terminar, que, pá, acho que não é fixe de se dizer, não sei... Mesmo dos Tugas, deixa-me só dizer, dos Tugas que eu conheço, é para aí 90%... Nunca já está, não conheço, até primos meus que votam em partidos que, pronto, aqui em Portugal não são muito... Ok. Pronto, não tenho assim muita simpatia, estás a ver, que não reconhecem nada naquele ser humano, estás a ver? Ok, já. Estava a pensar se a porcentagem que daí era 7 minutos. Pois é, isso mesmo. Bem, qualquer maneira. Mas mesmo a nível político, isto é uma questão política mesmo. Certo, certo. Não é só... Eu só tenho uma coisa a dizer, que eu acho que acho... Não estou a dizer a política também, mas acho que as mentes formam-se, as pessoas formam-se, estás a ver, daquilo que leem, daquilo que ouvem, daquilo que... Certo. Acho que o mesmo argumento que se usa ao pessoal que está brasileiro aqui, que votou em Bolsonaro para agora e para o Brasil, ou seja, que dizem... Ou seja, o pessoal que é a favor do Bolsonaro, agora a dizer que o pessoal que o Lula ganha, ou dizer que os apoiados do Lula em Portugal irem para o Brasil, era o mesmo argumento que se usava antes, estás a ver-se, do pessoal que apoiava o Dilma na altura e perdeu para o Bolsonaro. Acho que isso é um... Tipo, é um bocado... É foda-se para caralho, acho que não faz sentido nenhum. Estás a ver, acho que não... Tu podes estar a apoiar o teu país à distância e estás a vir cá em Portugal e queres é o melhor para o teu país. E estás a construir a tua vida. Queres é o melhor para o teu país. E também vi uma cena muito interessante. Então essas pessoas, por estarem em Portugal, perdiam o direito de votar, porque tinham abandonado a parte... Não, não era a volta de lá, já que ganhou o teu que tu querias. Não, mas sim, tu disseste, há pessoas que mandam... Então, uma pessoa que é imigrante devia perder direito de voto? Sim, basicamente. Sem permanência física, é assim tão importante? Sim, sim. Não? E deixa, só me envio uma coisa, no meio de tanta merda de vídeos que ouvi, que ultimamente neste Twitter, neste Twitter, estás a ver... Ou, como tu gostas de dizer, uma etaração aberta, mas vi uma cena interessante de um gajo que votou no Bolsonaro, estava a falar com outra pessoa que votou no Lula, e foi durante Petra do 4 Minutos, no Twitter, vi-se no Twitter, estás a ver, um vídeo, que foi... Acho que foi a melhor coisa que eu vi nas últimas 48 horas. Estava a chegar a um consenso. Estavam a tirar autocolantes dos carros, tanto um carro como o outro, estava a ser cheio de autocolantes. Estavam a falar sobre como é que poderia ser o futuro do Brasil, neste momento, eram dois gajos, tipo... Banalíssimos, estás a ver? Mas acho que foi um bocado bonito. Ver os gajos na bomba de gasolina a tirar os autocolantes e a falar. Sem qualquer tipo de... Requesilhas, estás a ver? Se chegámos ao lado nenhum, se chegámos ao lado nenhum, obrigado por terem ouvido ou visto toda esta sessão, já se ainda não o fizeram, deixem like, subscrevam, aproveitem para ver o canal de clipes, para que da próxima não tenham que ficar a ver isto tudo, como disse o Castro. Ah, eu tenho a atenção, eu acho que faz sentido ver tudo, porque é uma compreensão maior, mas se vocês não quiserem, pá, a vossa vida pode estar difícil, podem ser pais, podem ter um trabalho de merda, podem... Mil e uma coisas. Se tiverem interesse, subscrevam o Patreon, temos um episódio semanal sobre o qual ouviram falar neste episódio. E no episódio 100 receberemos alguns... Patroni, eu gosto da expressão Patroni. Também. É neutro. Por isso, se quiserem poder vir aqui, se vocês imaginarem, eu gostava de ir lá, eu acho que ninguém pensou assim, mas imagina, pá, estou em casa. Pode ir lá, pô. Olha, e se eu tivesse lá? E se eu tivesse lá? E se eu tivesse a escrever o Patreon? Ah, vou, quero ir lá, há birras, vai beber birras, pá, vou lá. Sim, e se vai beber birras e comida? Então, olha, pá, podem subscrever no Patreon. Agora é assim, também se vier uma entourage de pessoas, pá, podem vir todas. Quero é pessoas aqui dentro. Tiramos tiquia. Que quentinho. Pá, do resto, pronto, é isso. Até para a semana.